Fundamental essa vitória, conseguimos nosso objetivo, objetivo de acesso, com muita luta, dedicação. Sabemos que não ia ser fácil, como não foi desde o início da temporada, mas graças a Deus, Deus nos honrou, nos capacitou para a gente virar esse jogo de hoje, que estamos na Série A. Isso aí muda tudo para o clube, orçamento melhor, uma divisão melhor, então rumo à Série A. Graças a Deus, Deus é tão bom que a gente no finalzinho ali conseguiu o gol importantíssimo, conquistar a vitória e nos honrou por isso aí. Um abraço a todos.